Olá, bem-vindos ao canal do YouTube da GoldenBat. No nosso vídeo de hoje, vamos falar das botas Momdesign Firegun 2 GTX, uma proposta que segue de perto as tendências da moda do calçado desportivo moderno, sem esquecer a funcionalidade, conforto e proteção exigidos pelos motociclistas. O desenho sóbrio e elegante das Firegun 2 GTX não deixa ninguém indiferente, e é por isso que muitos utilizadores as usam no seu dia-a-dia, sem restrições. A colaboração com a T6X tem reflexo, por exemplo, na utilização de uma base estrutural 100% ergonómica, que promove um movimento natural do pé ao caminhar. Esta base, denominada Z-Plate, surge associada a uma sola intermédia EVA, que garante maior amortecimento e para que o mesmo seja duradouro. No interior existe uma palmilha Hortolite. A sola de borracha também possui um desenho inovador, apoiado na tecnologia Ground Tracks, que assegura maior aderência em pisos corregadios e ainda superior durabilidade. O tecido exterior das Firegun 2 GTX é produzido com recurso às mais modernas soluções da indústria têxtil, reunindo qualidades de elevada respirabilidade, resistência à abrasão e conforto. As proteções são imperceptíveis pelo utilizador e estão presentes nas zonas que exigem maior segurança. Como são flexíveis, não beliscam o conforto nem concorrem para uma estética menos equilibrada. Para fazer face às agruras do inverno, a Momo design incorporou uma membrana Gore-Tex 100% impremiável e 100% respirável, que garante que os pés permanecem secos mesmo nos dias de chuva intensa, ao mesmo tempo que assegura a ventilação necessária nos dias de calor para uma utilização durante todo o ano. Disponíveis em preto e nos tamanhos do 38 ao 48, as botas Firegun 2 GTX têm um preço recomendado de venda ao público de R$ 179,99. Já sabem, circulem sempre em segurança e com equipamento de proteção. Foi um prazer estar convosco e até ao próximo vídeo.